O Docto Entrevista de hoje convidou o Silvio de Podestá, que é arquiteto, ex-professor da UFMG, da PUC e editor também. O Silvio, você já tem uma parceria de sete anos com a Docto, a Rede Docto, né? E você já construiu dois campi e mais quais projetos? Esse é o casarão que nós vamos agora realizar, o campus do Teoflotonic, já tem uma boa parte implantada, a primeira etapa do campus Piau, aqui na Lagoa do Piau, que é um traço muito incrível, vale a pena a visita. E agora, eu acho que nós vamos partir para um grande evento, que é pensar a Docto para os próximos 20 anos aqui em Karatea. A Docto fica, né? Nós vamos fazer uma espécie de um plano diretor e uma simulação de como que esses crescimentos são possíveis. É aquilo que eu te falei, a cidade deveria estar fazendo isso também, a FIC está passando na frente, já que não existe nenhum plano para a cidade. Então, que a gente faça os nossos planos. Quem sabe se sirva de exemplo e ajude aí a Câmara a tomar alguma iniciativa em relação ao global inteiro, né? Então, isso é muito bom. Essa parceria é fantástica porque esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui também é feito antes desses projetos todos. Não são projetos impostos, nem lá. São projetos que a gente discute a parte econômica, a parte acadêmica, como que vai ser implantado, custos, ou forma de construir, ou agilidade dessas construções. Como é que a gente pode incorporar ou não algumas conquistas da arquitetura em relação à sustentabilidade, ao bioclima, em áreas que são muito difíceis, geralmente são áreas muito quentes. Então, são coisas que a gente vai conquistando devagarzinho e está sendo um sucesso, eu acho. E como é que foi a experiência lá em Teoflotone? Teoflotone, quem conhece sabe que é uma cidade complicada. É quente e chove o tempo inteiro, mas nós conseguimos uma área fantástica, que chama Pampulinha. Aí eu falei, ó, vou virar o novo Niemeyer. Então, é claro que eu não fiz nenhuma igreja, nenhum cassino lá, mas nós fizemos alguns prédios. Só falta uma lagoa, mas tem um riozinho lá. Então, acho que, na minha escala em relação ao mestre em Niemeyer, Pampulinha está bom para mim. E lá foi uma experiência muito interessante, continua, né? Uma experiência que um campo é sempre uma coisa viva, né? Está sempre com novas necessidades, novas tecnologias que vão aparecendo por aí, novas formas pedagógicas de ensino, novos equipamentos. Então, isso tudo está lá, sendo devagarzinho preparado. A partir também de um plano diretor que pode ser eventualmente modificado, mas que você tem como base um pensamento de como aquilo pode crescer, como aquela ocupação pode ser. Aí você já pode plantar árvores, você já pode fazer várias coisas nessas áreas vazias para que você pode amenizar uma temperatura, para a turma, como aquela de Teoflotone. Isso se chama planejamento, né? E também tem o campus Piau, que é uma outra concepção, não é? Olha, o campus Piau é um pouquinho diferente em relação até à parte pedagógica, porque é um lugar de excelência, é um lugar onde vão acontecer não só o corriqueiro de um campus universitário, vão acontecer grandes eventos, do meu ponto de vista, principalmente ligados ao meio ambiente. E já começa com uma demonstração de capacidade muito interessante, principalmente quando cria em volta dele ou propõe e consegue criar uma grande APA, que é uma área de proteção ambiental. Então, isso é uma diminuição que acaba lá. Isso se junta ao grande parque da Vale do Rio Doce, que temos ali com 60, sei lá quantas lagoas, quase 100 lagoas, mais essas lagoas dessa nova APA. Então, o campus Piau está ali no meio, quase como gerente e observador e fiscal dessa nova região, principalmente nessa parte do meio ambiente. E aproveita para incorporar essas defesas do meio ambiente na sua própria pedagogia de ensino. Acho que isso é muito importante. E você lançou um livro agora chamado Projetos Recentes. Provavelmente essas obras estão incluídas nele, né? É, esse livro... Arquiteto não sabe por nome de livro, então sempre o último é Projetos Recentes, ou Projetos de Tanto a Tanto. Esse aí é o meu quinto livro. Minha obra está toda em um site que chama www.podestar.arquidearquitetura.br, quem quiser visitar. Tudo que eu publiquei praticamente está lá disponível de graça, você só baixar em alta qualidade, em Word e as capas... São sete mil páginas de arquitetura nesses últimos 20 anos. E por quê? Para que você sempre amplie essa discussão. Com arquitetura, por isso que eu sou editor também em arquitetura, você não aprende, igual eu te falei, de um dia para o outro. Você tem que se acumulando. Quer dizer, é um processo cumulativo. Cada vez mais velho, em tese, você deveria ficar melhor na arquitetura. Isso porque você incorpora em algum momento uma coisa muito importante, que é uma melhor compreensão sobre a vida. Então, como a arquitetura é parte humanas, quando você amplia essa dimensão do humanas, você provavelmente vai junto com essa técnica que vem a gente acompanhando lado a lado, produzir mais qualidade em relação aos objetos que você está planejando. Então, acho registrar esse livro para que, como você disse aí, eu fui professor, para que os meninos possam ver que existe uma trajetória a ser feita, que você não vai sair da escola e no outro dia já começar fazendo grandes eventos, que essa coisa vai vindo devagar e estar com a cabeça aberta para que esses empreendimentos possam acontecer. É muito importante. O Piau é uma dessas experiências. A gente vai ter, aí, vários anos pela frente para ir plantando a coisa devagarzinho. Então, a plantão é um pouquinho diferente. O Casarão, aqui, provavelmente, vai refletir na parte cultural da cidade. Quer dizer, são pequenas e grandes ações que você consegue fazer que modifique, particularmente, boa parte da visão que você tem sobre certos lugares. Algumas coisas, não. São objetos imensos. Eu projetei, por exemplo, em Contag, o maior shopping da região aqui, que é o Taú Power Center. É um shopping imenso, com várias âncoras em volta e tal. É muito sofrido, porque tem muito estacionamento. Então, é um projeto super pragmático, depende da parte econômica, de quantas âncoras, se é rechuelo vai, se não vai, é um troço muito chato. Então, eu prefiro, por exemplo, trabalhar mais devagarzinho num campus, por exemplo, onde você vai, junto com a instituição, reinventando toda hora essas coisas que vão dar suporte à parte pedagógica. E a sua obra, Rainha da Sucata, lá em Belo Horizonte? A Rainha da Sucata é muito legal. É muito legal porque, por mim, está na Praça da Liberdade, e a Praça da Liberdade tem prédios de todas as épocas. Isso aí é, legitimamente, uma arquitetura datada. Datada foi feita para representar uma época, assim, como você faz uma roupa para aquela época. Na época dos hippies, você vestia de hippie. Na década de 80, você vestia de pós-moderno. Então, é um prédio considerado pós-moderno. Dizem que o pós-moderno começou ali e parou por ele mesmo. Então, ela é chamada Rainha da Sucata, era ela. Inclusive, o prédio virou até feminino porque, na época, tinha uma novela que chamava Rainha da Sucata. E como a gente revestiu parte do prédio com chapas de minério de ferro, chapas de ferro, uma cor do minério, as pessoas achavam que parecia com sucata. Então, esse nome ficou. Mas, quando as pessoas dão o nome ao prédio, mesmo que no começo possa ser até um apelido jocoso, na verdade, isso fica e passa a ser um apelido carinhoso. Hoje, eu gosto muito de ter um prédio chamado Rainha da Sucata, na Praça da Liberdade, perto da pompa do Palácio do Governo. Esse é um dos prédios que a gente fez. Nós fizemos uma casa, por exemplo, da Serbispo Mariana, que é uma coisa muito difícil das pessoas compreenderem, que também tem parte em arço, parte em concreto, mas que respeita muito a arquitetura da época. A primeira praça de Minas Gerais. É como se fosse uma dentadura e eu tivesse que colocar um dente. Na Praça da Liberdade, eu coloquei um dente de ouro para aparecer mesmo. Lá, eu coloquei um dente, um rotezinho, mais ou menos da mesma cor. Você sabe que é falso de acrílico, mas ele fecha o conjunto. Ele faz a arcada voltar a ter uma composição harmônica com o lugar. Então, são essas pequenas coisas que vale a pena cortar, por isso o livro, e que passam despercebidas. As pessoas, muitas vezes, passam a gostar de um projeto quando descobrem a própria história dele. Isso é muito legal. E a história dele tem que estar ligada à história da cidade. Se está ligada à história da cidade, esse conjunto faz parte da cultura da cidade. O Silvio, quero agradecer esse papo excelente que a gente teve aqui. Esclarecer um pouco mais para a gente sobre a arquitetura, sobre o seu trabalho, principalmente. E fique aí o desejo de boa sorte e bom trabalho aí na vida. Eu que agradeço. E vocês também, sempre em frente, porque eu vi alguns programas e adorei. Muito obrigado. Agradeço também a companhia de você aqui com o nosso programa e aguardo até a próxima semana. Até lá. Tchau.